E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou mostrar pra vocês aí como fazer o merge, né, depois da atualização de ontem, do dia 21, beleza galera? Então vamos lá, é... pra quem tá iniciando, né, você vai aqui em GTA Online, vai em opções e vê se tá a organização de partida fechada, beleza galera? Além disso, vocês abrem o menu de interação, vai em ícones do mapa e deixa isso aqui ó, modos em séries, tá galera? Tudo liberado aqui ó, cadê? Serviços também da arena, tá? Cadê? Atividades aqui ó, deixa tudo aberto, beleza galera? Cadê? É isso aqui ó, arena, zibir, beleza? Pra isso vocês vão precisar de um amigo, tá? Vocês vão na bilheteria aqui e aperta pra direita aqui ó, o amigo tem que tá no modo titânico, tá? É... aqui ó, apareceu essa mensagem, você pede pro seu amigo sair, quem tá me ajudando aqui é o Andrew, beleza? Pode sair Andrew, por favor Quando ele saiu, né, aperta X Aqui é o mesmo esquema galera ó, 3 tum tum, aperta X e vai aparecer sem minimapa Ó, apareceu sem minimapa aqui, ele te convida pra LS Chegou aqui ó, mandou o convite Beleza galera Super simples, fácil, rápido É... é... o amigo tem que tá com o carro lá na LS, tá galera? Então sempre tem que ter dois veículos lá Tá carregando aqui, vamos lá Agora galera, você já... é... vamos lá Deixei já no esquema de seguir a Unawak e agora galera ó, você faz o seguinte Você chama a disparada Vou chamar o meu veículo né, esqueci de chamar ele aqui Chamei, vou fazer o veículo novo tá galera Vamos lá Chamei o meu veículo, o veículo do meu amigo já tá aqui também Agora galera ó, você vai chamar a disparada, né? Pede pro seu amigo não aceitar, no momento Porque você vai ter que ligar pro mecânico também, tá? Quando você seguir a Unawak, você pede pro seu amigo aceitar a disparada, beleza? Ó lá, deixei aqui na garagem já, vou fazer o novo carro né, que é o Buffalo E agora eu vou seguir Pode aceitar aí Andrew, ó a disparada Seu amigo vai aceitar, você deixa na mensagem aqui galera Só deixar na mensagem, super simples E aí quando ele avisar lá que começou a disparada Aí vocês cancelam aqui, beleza galera? Super simples E agora vem o merchan galera Quem quiser carro mod, quiser dinheiro na própria conta, beleza? Pode chamar aí ou contas prontas com 100 milhões Carros full mod E dinheiro na própria conta Mesmo se você tiver com limite diário, beleza galera? Ó, começou a disparada né? Você aperta a bolinha Pronto galera, vai tá a tarja preta aqui ó Aí o que que vocês fazem? Aperta pra baixo, escolhe o veículo que você quer né? E segura o triângulo ó, pra spawnar Então, spawnou a primeira vez galera? De boa Ó, spawnou a primeira vez? De boa Aí vocês vem aqui ó, atrás do evento LS Já deixa no veículo que vocês querem passar a tonagem, beleza galera? Vem aqui ó, no evento, atrás do evento E aqui você vai afundar o carro, beleza? Afundou o carro, você vai apertar o X né? Pra selecionar o carro Deu a tela preta, você segue a Ana A primeira confirma, a segunda cancela Só isso galera, e o carro já vai aparecer Beleza ó Vocês podem escolher aqui Normalmente você detonava o carro aqui ó Ó Tá vendo? Deu a tela preta ó Super simples galera Funcionando aí, depois da DLC dos mercenários né? Que saiu ontem Primeira confirma, a segunda cancela A terceira X de novo ó Pronto O carro tá feito galera, beleza? Agora pra salvar né? Meu amigo ó Fez o carro aqui dele também Segue a Ana E aí faz qualquer modificação nele galera, beleza? Super simples, fácil Pode fazer um carro aí por minuto também né? De boa Olha lá, o meu amigo tá me ajudando aqui o Andrew Agora você vai na Los Santos Ou qualquer oficina também né? E faz qualquer modificação nele, beleza galera? Vou mostrar pra vocês aqui que salvou Eu vou fazer a estampa oculta ó né? Que ele tem estampa oculta Pra passar a estampa oculta galera É só usar o vagrante tá? Usa a estampa número... Uma estampa acima né? E é isso aí galera Quem gostou deixa o like Se inscreve Deixa no comentário aí o que eu posso fazer Qual que é o próximo vídeo que eu posso tá fazendo Beleza galera? Ó, vamos lá Carregando aqui Esse slow de demorado né? Vamos lá É Aqui ó Faz qualquer tipo de tunagem pra salvar o carro Normalmente você pode mudar a blindagem Eu normalmente Normalmente eu mexo no para-choque Tem um placa personalizado Então eu vou colocar a placa limpa aqui né? Pronto E é isso aí galera Fui Tchau 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 Tchau